Olá amigos, todos que neste momento assistem esse vídeo, para quem não me conhece, eu sou o Padre David, eu sou o padre responsável pela paróquia de Baraúna, e também um cidadão que aqui mora. Estou gravando esse vídeo de forma bem amadora, de forma muito simples, aqui no meu quarto mesmo, desse dia 2, às 11h25 da noite, para publicamente manifestar a minha tristeza, a minha indignação, com essa atual realidade de insegurança e de pavor, a qual nós baronenses estamos passando nestes dias. Por isso, como padre, como uma pessoa que se preocupa com a realidade de nossa cidade, através desse vídeo estou passando aqui para convocar todos, todas as pessoas de boa vontade, todas as pessoas que se preocupam e que amam a cidade, assim como eu, para no próximo dia 5 de outubro, a partir das 16h, 4h da tarde, em frente à nossa Igreja Matriz, de forma organizada, civilizada, nos reunirmos, independente de bandeiras políticas, independente de credos, de maneira de pensar a fé, para, em uma caminhada, em uma manifestação pública, chamar a atenção das autoridades competentes e dizer que nós aqui em Baraúna estamos nos sentindo abandonados, que aqui no interior do Estado há uma população amedrontada. Então, se a gente se calar, se a gente se omitir, a situação vai piorar. E a gente vai sentar em nossas cadeiras, esperando a desgraça bater a nossa porta. O instrumento que nós temos é justamente a nossa voz, o nosso direito de manifestar. E aqui, seja de caráter municipal, de caráter estadual, que essa manifestação chegue aos ouvidos de quem, de fato, e de direito, pode fazer alguma coisa por nós. Essa manifestação tem sido organizada pela UJB, a União da Juventude Barão Nense. Eu acompanhei todo o desenrolar, vejo a boa intenção das pessoas, cada um com a sua posição política, mas visando, sobretudo, o bem comum. Claro que essa manifestação tem um caráter político, por se manifestar de uma preocupação incomum. E tudo que se refere ao comum é político. Ela não é partidária. Ninguém vai levar nenhuma bandeira, nem se manifestar por nenhum partido. Nem A, nem B. E eu, como padre, posso dizer que vi, pelo menos na sua gênesis, na sua organização, essa boa vontade, de forma muito autônoma, pedir mais segurança. Dá um grande grito. Dizer que aqui há pessoas que estão dentro de suas casas aterrorizadas, enquanto a classe da bandidagem mesmo está aí solta, fazendo todo o mal. Então, eu convoco a todos, os católicos, não católicos, não crentes, todos. Todas as pessoas que querem, de forma pacífica, organizada e civilizada, dar um grande grito de basta violência, basta insegurança. Então, será no próximo dia 5 de outubro, a partir das 16 horas, em frente à nossa igreja matriz. Então, eu convoco a você que está assistindo esse vídeo. Peço que compartilhe. É muito simples, né? Aqui é só a opinião de um pobre padre do interior, mas que não pode ficar calado. Como eu sou um homem de fé, eu me apego muito ao que a fé me diz. Como está no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, a qual me passa uma segurança muito grande. O relato bíblico conta o encontro de Moisés com Deus, e Deus afirmando a Moisés que ele vê o nosso sofrimento, ele ouve as nossas súplicas, ele desce para estar ao nosso lado e batalhar conosco. Então, a fé é o que me segura nesses momentos e seja, de fato, a fé o nosso guia no mundo de trevas, no mundo de violência. Que esse vídeo chegue de forma pacífica e, de fato, possamos dar a nossa contribuição, primeiramente, na nossa participação. Fiquem com Deus, procuremos cuidar para que a violência não nos atinja e as pessoas que têm o dever de cuidar de nós, se puderem, fiquem em paz.